E um bom exemplo que vem de Paulínia, a cidade que fica a 120 quilômetros da capital, encontrou um jeito de economizar na coleta de lixo. Tudo graças a um novo modelo de lixeira. A lixeira, com cerca de um metro de altura, é bem mais espaçosa do que parece. Pensa que o saco de lixo do gari vai lotar o recipiente? Na verdade, ele nem vai fazer muita diferença. Essas são lixeiras com fundo falso. Tudo que é jogado aqui, na verdade, vai parar? Lá embaixo, dois metros abaixo do nível da calçada, em contêineres subterrâneos. A ideia é que nesses locais, as pessoas não coloquem mais os sacos de lixo na calçada, onde eles podem, por exemplo, ser levados pela água da chuva. Depois que colocou, está até mais limpo, ficou bom. Se a lixeira fosse só isso, do tamanho que a gente vê sobre a calçada, teria que ser limpa pelo menos duas vezes todo dia. No contêiner subterrâneo, a coleta é feita duas vezes por semana. Para tirar o lixo, os coletores levantam a tampa, que é um pedaço da calçada. O caminhão puxa o contêiner, que tem capacidade para armazenar 700 quilos de lixo. O orgânico e o reciclável são levados em viagens separadas. Depois que tudo é despejado, o recipiente volta para o lugar e os funcionários fecham a calçada. A cidade recebe os demais benefícios. A questão urbanística, a questão ambiental, a proteção que nós temos no nosso sistema de drenagem, de você não ter o risco do lixo entupindo o bueiro, entupindo a rede de galeria, etc. Nós não temos problemas com animais mexendo no lixo. O que está no contêiner orgânico é levado para o aterro sanitário de Paulínia. O reciclável vai para uma cooperativa da cidade. O diretor da cooperativa elogia a qualidade do material que vem das lixeiras subterrâneas e diz que dá para reciclar praticamente tudo. O que eu tinha anteriormente era uma média de rejeito de 15% do domiciliar coleta normal. Com esse material eu não chego a 2, 3% de rejeito. A melhoria é extraordinária. E a lixeira subterrânea economiza não só espaço, viu? Em um mês de experiência, o número de viagens dos caminhões de coleta caiu pela metade.